Música A saída de Maria Serqueira Gomes do Porto rumo a Lisboa para assumir o papel de companheira de Manuel Luiz Golcha em Você na TV está a começar a ter consequências graves na vida da apresentadora. A distância do marido Antônio Miguel Cardoso terá sido o principal motivo para que a relação esfriasse e chegasse a uma fase de ruptura. Este pode ser um momento muito complicado para Maria que para além de ter que lidar com a separação é obrigada a reviver uma das fases mais difíceis da sua vida. Ainda para mais está a ser arrasada por muitos que a consideram uma aposta falhada da TVI. Sou filha de pais separados desde os meus 10 anos. Acho que faço parte da geração de filhos que esteve no início do boom deste fenômeno da sociedade dita moderna. Conta a Portoense no seu blog. No meio do texto que Maria decidiu partilhar com seus leitores, questiona-se de forma retórica. É nesse segmento que a companheira de Golcha explica os motivos. Mas porque eram assuntos tratados de forma negligente em que os pais não tinham acesso a estudos ou eram bombardeados com informações sobre como lidar com tudo aquilo. Não se falava muito em psicologia infantil necessária nessas alturas. Este é todo o processo que a apresentadora poderá ter que passar com o filho João se essa separação for definitiva. Recuso-me determinantemente a aceitar que falhas minhas na vida adulta se devam somente a traumas ou experiências passadas. Há muitos homens e mulheres que vivem com essa desculpa e passam a vida toda a cair nos mesmos erros, a ter as mesmas inseguranças com a simples frase do Tenho traumas de infância, sofri muito com a separação dos meus pais. Tenho traumas de infância, sofri muito com a separação dos meus pais.